Música Meu filhinho parabéns pelo seu aniversário Não posso lhe dar presente porque não tenho salário Por causa da recessão o seu pai virou ladrão Sou hoje um presidiário Música Nos bons tempos de trabalho sobrava bebes e comes Começou a faltar serviço e meu filho passar fome Pra salvar a situação Resolvi virar ladrão Sujeito a sempre o meu nome Música No dia do julgamento terei absorvição Tomara que nessa época não tenha mais recessão Meu filho vai ter sossego vou arrumar um emprego Nunca mais vou ser ladrão No dia do julgamento terei absorvição Tomara que nessa época não tenha mais recessão Meu filho vai ter sossego vou arrumar um emprego Nunca mais vou ser ladrão Música 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 Música